Agenda Cristã, capítulo 25 Suba mais alto Não lhe fira calúnia Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador Não se atrase em face da perturbação Siga seu caminho atendendo aos objetivos superiores da vida Porque os perturbadores são inumeráveis Não lhe doa a acusação indébita Você pode realizar muitos planos valiosos Em contraposição aos acusadores gratuitos Não se incomode pela desconfiança descabida Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto Não desanime em razão da crítica Se a censura é serviço cabível a qualquer um A realização elevada é obra de poucos Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis Se você permanece consagrado ao bem A aprovação da própria consciência Prepondera acima de qualquer opinião Por mais respeitável Francisco Cândido Xavier Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz Abençoado dia a todos Graças a Deus